Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui falando da minha garagem Vou mostrar pra vocês A garagem está vazia A gente não está podendo mais pintar aqui, galera Mas tudo é por uma boa causa, né? A gente está aqui com O T-Jet aqui do Thiago Que a gente está fazendo alguns para-choques Fazendo Black Piano, fazendo algumas coisas no No carro dele O projeto do Celtinha, pessoal, já está quase no fim Já pintamos o Celtinha, tá, pessoal? Vai ter vídeo do Celtinha E a gente vai soltar dois vídeos do Celtinha em sequência A gente vai soltar o vídeo do Celtinha lixamento hoje E a gente vai soltar o vídeo do Celtinha Pintura, se Deus quiser, amanhã Beleza? Depois a gente vai fazer o vídeo do Celtinha pulindo E o vídeo do Celtinha instalando os acessórios, tá, pessoal? Então, é isso que vocês leram aí, tá, pessoal? Realmente eu não posso pintar mais aqui em casa E com razão, os vizinhos aqui reclamaram bastante Porque aumentou um pouco a frequência de amigos Que vêm trazendo carros para nós E aí a gente teve que alugar um espaço, tá, pessoal? Então essa é a boa notícia A má notícia é que a gente não pode pintar mais em casa A boa notícia é que a gente vai ter um local específico para isso E eu vou mostrar para vocês Beleza, pessoal? Vai ser no próximo vídeo, tá, jóia? Mas, tá aqui o pontoso também Nosso pontoso laranja Vai virar tigete Tá aí A roda tá com para-choque Ainda falta muita coisa para fazer A gente vai fazer máscara negra nele Vai abrir motor Vai fazer um monte de coisa Vai aplicar os fenders Os parabarros que já estão até lavados Estão lá no finalzinho, ó Lá no finalzinho, pessoal Vou mostrar para vocês A gente até lavou já Já tá tudo bonitinho no esquema Para a gente poder continuar o projeto Porém, pessoal Como eu fiquei alguns dias sem trabalhar Porque ainda tive que correr atrás da loja Tive que organizar a loja Tive que comprar alguns equipamentos A gente ficou um tempo parado com o projeto do Celta E o Focus tá com meu amigo Douglas emprestado Para que ele não fique sem carro Beleza, pessoal? Então você vê Teve a ausência aí De muito tempo do canal Sem gravar conteúdo Sem postar nada Postando algumas coisas na comunidade Mas É isso, galera É por uma boa causa Foram mudanças que aconteceram Sem previsão Sem algo que a gente pudesse Se programar direito Foi tudo acontecendo muito rápido Mas tá dando tudo certo Graças a Deus Beleza? Então, pessoal Já deixa like Já se inscreve no canal Deixa comentário Se tiver alguma dúvida Com relação a algum projeto Se tiver Alguma dúvida Com relação a projeto do Celta Ou dos projetos que já foram executados Que já foram finalizados aí no canal Deixa nos comentários Tá, pessoal? Se tiver alguma sugestão de projeto Também deixa aí nos comentários Tá, pessoal? A sua participação aqui no canal É muito importante A gente tem recebido muitos comentários A gente tem muitas dúvidas De muitas coisas que já foram feitas aqui no canal Beleza, pessoal? Então é isso É um vídeo rápido Só dando uma satisfação pra vocês O que aconteceu Por que que Não tava tendo vídeo E por que que Projeto do Celta Tava demorando Beleza? Tamo junto E é nóis Um abraço E é nóis Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma